Segundo a leitura das homilias de São João Crisóstomo Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Sobrevê muitas ondas e fortes tempestades, mas não tememos afogar, pois estamos firmados sobre a pedra. Enflureça-se o mar, não tem forças para destruir a pedra. Ergam-se as vagas, não podem submergir o navio de Cristo. Pergunto eu, que temeremos? A morte? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. O exílio, talvez, dizes-me, do Senhor é a terra e tudo quanto contém. A confiscação dos bens? Nada trouxemos para o mundo e, acerto, nada daqui poderemos levar. Os pavores deste mundo são desprezíveis e seus bens merecedores de riso. Não tenho medo da pobreza, não ambiciono riquezas. Não temo a morte, nem prefiro viver a não ser para vosso proveito. Por isto, recordo os acontecimentos atuais e rogo a vossa caridade que tenhais confiança. Não escutas o Senhor dizer, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, estarei ali no meio deles? E onde há tanta gente ligada pelos laços da caridade, não estará ele presente? Tenho o seu penhor. Será que confio em minhas próprias forças? Seguro o seu testamento. Este é o meu bordão, a minha segurança, meu porto tranquilo. Abale-se embora o universo. Tenho sua resposta. Leio seus escritos. Aí está a muralha para mim, a fortaleza. Que escritos? Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Cristo está comigo, a quem temerei. Mesmo que as ondas, os mares, o furor dos príncipes se agitem contra mim, tudo isto não me impressiona mais do que uma aranha. E se vossa caridade não me retivesse, não recusaria partir ainda hoje mesmo para outro lugar. Repito sempre, Senhor, faça-se a Tua vontade. Não o que quer este ou aquele, mas o que Tu queres. Esta é a minha torre, minha pedra imóvel. Este, o meu báculo firme. Se Deus quer isto, faça-se. Se quiser que permaneça aqui, agradecerei. Onde quer que me queira, darei graças. E onde estou eu, aí estáis vós. Onde estás, aí eu também. Somos um só corpo. E não se separa o corpo da cabeça, nem a cabeça do corpo. Estamos em lugares distantes, mas unidos na caridade, que nem a morte poderá separar. Porque, embora morra meu corpo, viverá a alma, que se lembrará do povo. Vós sois meus cidadãos. Vós, meus pais. Vós, meus irmãos. Vós, filhos. Vós, membros. Vós, corpo. Para mim, sois a luz. Ou melhor, mais deliciosos que esta luz. O que poderá enviar-me um raio igual a vossa caridade? O raio de sol para minha vida. Porém, vossa caridade tece minha coroa para o futuro. O raio de sol para a vossa caridade é um raio igual a vossa caridade é um raio igual a vossa caridade. O raio igual a vossa caridade é um 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 raio igual a vossa caridade é um